O RGMAT é um selo concedido a um produto e significa que esse produto teve uma análise, uma avaliação de ciclo de vida para avaliar justamente os impactos ambientais desse produto ao longo de todo o seu ciclo de vida. Essa avaliação é expressa numa declaração ambiental de produto que é verificada pela Fundação Vanzolini. E a Santa Luzia, que faz isso e é pioneira nesse processo, também foi pioneira na certificação RGMAT do seu produto.